oi galera ligado no canal prazer lucas na área e hoje galera eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona mais ou menos tal a entrega parceira ok galera eu peguei uma câmera e recentemente aí pra quem não sabe eu consigo fazer instalação de câmera sem fazer instalação de câmera né essas câmeras de segurança residencial é super simples então peguei uma câmera aqui de um conhecido e eu fiz uma revisão e agora estou devolvendo a câmera pra ele como eu não posso ir até lá eu tenho muitas coisas pra resolver aqui tanto no restaurante como no canal no youtube então o que acontece eu solicitei uma entrega parceira tá então o que é a entrega para ser essa entrega fácil aqui ó aí eu solicitei aqui o entregador tal entregador é esse deixa eu tirar o número do telefone dele aqui ó esse é o entregador tá então eu posso compartilhar o link o código de rastreio com o cliente beleza e aqui ó é de tal tal próximo ao poder e bandeirantes então isso aqui é o total da entrega nessa total é vou falar para ele que não precisa cobrar o cliente beleza coloquei um centavo só para conseguir fazer a solicitação então motoqueiro já tá caminho e tá onde aqui e também próximo já ó tá então eu estou aqui nesse azulzinho e ele tá aqui galera como que é pago o aqui a entrega fácil né a entrega fácil galera ela é paga ela é cobrada na fatura da loja tá então o que acontece minha loja ela faz fechamento toda semana as quarta não aos domingos então hoje é segunda vai fechar esse valor dessa dessa entrega vai fechar no próximo domingo para eu para ser cobrado na quarta-feira que vem beleza então galera se você for pedir alguma coisa é não entrega fácil porque eu consigo avisar que o pedido está pronto ó você pode solicitar a entrega fácil vai vir o entregador do ifood ele vai fazer o trabalho pra você né de moto frete e você só vai ser cobrado na próxima fatura beleza não precisa cobrar do cliente só não é necessário cobrar o cliente na entrega tá então ou seja o que ele pode fazer o pics pra você e você vai lá e faz a entrega solicita a entrega lá pra ele beleza e aí você pode entregar ser cobrado na próxima fatura ou então galera você consegue solicitar a entrega para ser cobrada do cliente lá no ato da entrega tá você coloca o valor total do pedido se o cliente pagar o pedido pra você e pagar o frete e apagar o frete lá para o motor que ele paga e fica a critério de vocês né você pode decidir com o cliente qual vai ser a forma de pagamento ele pode pagar o valor do pedido total lá na entrega ou pode pagar só o valor parcial o valor do frete para o motoqueiro lá na entrega tá bom que isso deve calculado no fechamento semanal do ifood beleza então vídeo hoje foi esse daqui a pouco ele tá aí acho que ele até chegou já deixa eu ver tá chegando tá chegando tá então ele vai coletar aqui na loja você que é motoqueiro e aqui é a entrega valor dessa entrega galera 4 reais e 20 barato demais então assim super compensa eu vou entregar aqui pra ele entregar essa caixa aqui com essa câmera que eu tava fazendo a manutenção aqui para um amigo meu porém essa câmera não tá funcionando então vou devolver lá pra ele como eu não posso ir até lá agora eu vou eu solicitei o motoqueiro ele vai fazer essa entrega pra mim beleza então o vídeo foi esse espero ter ajudado vocês aí se você tiver alguma dúvida crítica sugestão elogio deixe nos comentários galera que está pensando em abrir um restaurante deixei na descrição alguns itens que utiliza aqui na minha cozinha então se você quer abrir uma loja também de batata ou também de outras coisas você pode abrir um restaurante diversas coisas tá aí na descrição as minhas indicações as minhas recomendações beleza forte abraço todos fiquem com deus e até o próximo vídeo fui tchau